Oi galera, esse é o Vai Vendo, hoje com uma revelação bombástica. Eu vou sair do armário, desse armário. Vocês nem imaginam o que é isso. Mas antes, aquele comercial tradicional. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal do Colabora. Tá cheio de conteúdo super bacana lá. O Fora da Bolha, o Comendo Lixo, o Salvem os Humanos, o Agostinho Vieira contando tudo de sustentabilidade. Vou dizer pra vocês, o meu passado me condena. Aqui, no tal armário, está boa parte do meu trabalho de 32 anos na estrada do jornalismo. Eu sou um obcecado, doente, maluco, que guardo tudo. Um material que, como vocês podem ver, resistiu às traças, mas não resistiria a uma busca da turma politicamente correta. Olha, eu ia apanhar em praça pública com razão. Nessas mais de três décadas, eu trabalhei em todos os lugares que vocês possam imaginar. No Jornal do Brasil, no Globo, na Rio Samba e Carnaval, na Revista Caras. Acreditem, na Revista Caras. Toda essa viagem pelo Túnel do Tempo tem a ver com uma questão que está acontecendo com alguns colegas meus, youtubers brasileiros. Um youtuber chamado Júlio Cociello resolveu fazer graça com o Mbappé, o atacante francês, destaque da seleção da França na Copa do Mundo. Esse personagem lamentável resolveu fazer uma piada racista com o Mbappé, o mundo caiu na cabeça dele com razão. Ele perdeu vários contratos de publicidade, tomara que perca todos e não consiga mais nenhum, porque racismo não tem a menor graça. Mas esse movimento atingiu outros youtubers que começaram a ser cobrados por coisas que tinham falado no passado. O mais popular youtuber brasileiro, o Whindersson Nunes, teve que se explicar por conta de piadas homofóbicas e machistas que ele fez em vídeos lá do início da carreira dele, que já tem algum tempo. Eu mesmo, galera, fui dar uma espanada no meu passado, ver o que eu já fiz, o que eu já escrevi por aí. Olha, misericórdia! Por exemplo, em 1988, eu trabalhando no Jornal do Brasil, estreou no Rio um filme chamado Colors, As Cores da Violência. Sean Penn, Robert Duvall, em um Dennis Hopper film, Colors. Pois bem, a gente teve a ideia no JB de levar especialistas em violência ao cinema. E aí eu levei dois traficantes ao cinema, dois assumidos traficantes ao cinema, foram ver o filme junto comigo e com um fotógrafo. Nós compramos ingresso e assistimos ao filme e depois eu entrevistei os dois traficantes sobre o filme, o que eles acharam. E eles disseram, inclusive, que perto da violência do Rio, do fim dos anos 80, Los Angeles era muito tranquilo. Pra vocês verem o buraco em que a gente tá metido. Mas isso é outra história. Então eu fiz a matéria, a matéria saiu e ficou tudo bem. Outro momento tragicamente memorável foi um perfil que eu fiz do Capitão Guimarães. Ailton Guimarães Jorge, ex-presidente da Liga das Escolas de Samba, banqueiro do Jogo do Bicho, acusado de ter participado de sessões de tortura durante a ditadura militar. Pois é, no fim dos anos 80, eu e a repórter Ana Bela Paiva fizemos um perfil do Capitão Guimarães. Tem duas frases destacadas na matéria que são muito emblemáticas de como sair qualquer coisa no jornal naquela época. Numa delas, ele descreve uma ação. E ele diz assim, ele atirou em mim, eu atirei nele. Diziam que era estudante. A outra diz assim, reunimos os banqueiros, banqueiros de bicho, e loteamos literói. Agora existe respeito. Vai vendo. Até no ameno mundo do esporte, eu passo vergonha se for olhar o passado. Mas passo muita vergonha. Em 2000, fui trabalhar no diário Lance. Um belo dia me pediram para escrever para a revista do Dominical, do jornal, um texto sobre futebol feminino. E debaixo do meu santo nome, está escrito que as mulheres não deviam jogar futebol. Eu defendo nesse texto que elas deviam jogar vôlei, porque o campo de futebol é muito grande, o gol é muito grande, e aí é só estar alto que a bola entra, enfim. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. O festival de barbaridades que precisou muito convencimento da minha chefe Adriana Barsotti para eu gravar isso nesse vídeo. Eu tenho muita vergonha. Inclusive, daqui a pouco eu vou botar um pouco de milho aqui no chão, eu vou ajoelhar no milho. O futebol feminino do Brasil merece todas as homenagens. Eu sou hoje super fã de Marta, Cristiane, Formiga, Pretinha, todas as jogadoras incríveis da seleção brasileira de futebol feminino, que ganharam medalhas olímpicas e que pouco antes da Copa, da Copa do Mundo dos Homens, foram heptacampeãs da Copa América. Assim, galera, bora aí fazer uma faxina no passado. E o mais importante, não repetindo o presente, é essas barbaridades. O politicamente correto veio para ficar e ainda bem, porque ele melhora o mundo. Está certo a gente evitar chamar as pessoas do que elas não querem e se livrar de estereótipos e chavões racistas, machistas, homofóbicos, transfóbicos e todos os fóbicos que vocês quiserem. Valeu? Vai vendo! Porque no caso digital até dá para apagar, de repente consegue que ninguém ache e tudo mais. Mas no meu caso, está tudo impresso. Para mim, não tem jeito. Está aqui, ó. Pagando a penitência com o milho, que é claro, a produção arrumou rapidinho. Né, produção? Vai vendo!